Aqui no Valerão Livro a gente acredita em literatura como direito. Então, em época de isolamento, isso tem sido um pouco mais difícil, uma vez que muita gente quer ler, mas não tem, não sabe por onde começar, não sabe qual livro ler e pior, não tem acesso ao livro por questões de dinheiro. Então eu vim aqui hoje mostrar oito maneiras diferentes de você conseguir um livro digital em algum formato, PDF, EPUB, MOB e assim vai, de graça, de maneira gratuita, só que dentro da legalidade, né, sem ter que piratear nada por aí. Vem comigo. Pra início de conversa eu sei que esse vídeo já traz um recorde social, né, por quê? Porque eu tô contando com a ideia de que você primeiro tem internet pra fazer isso acontecer e que você tem, além de internet, que você tem energia e que por incrível que isso possa parecer pra algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, não é tão comum, ainda mais no Brasil, né. Bom, é só lembrar que nessa época aí de escolas fechadas por conta do isolamento e por conta de várias outras questões também, né, porque o fechamento das escolas não começou só com o coronavírus. Tem gente tendo aula via rádio, né, tem gente não tendo aula por falta de acesso. Então assim, né, vamos lembrar que antes de eu começar a gente já tá fazendo um recorde social aí. Mas eu espero que eu consiga chegar em mais gente. A primeira coisa, o primeiro site que eu vou indicar pra vocês, é... E sempre, gente, dêem uma olhada, sabe, não custa nada. Por quê? Porque o livro, ele é caro pros nossos padrões sociais, sim. Só que o processo do livro, ele envolve muitos profissionais, né, não é só um livro pronto. Por exemplo, se a gente for pensar em domínio público. O domínio público é quando um livro, 70 anos depois da morte de um autor, ele fica de graça. Ou seja, você não precisa mais pagar os direitos autorais, que a gente chama, para a família do autor, para o autor, enfim, pra ninguém, daquela partezinha escrita. Daquele que, às vezes, nem é um objeto livro ainda, só pela história em si, né, porque se eu crio alguma coisa, isso me pertence, então eu tenho direito sobre aquilo. O problema é que... Aí, estamos falando de coisas materiais aqui, tá? O problema é que, quando a gente fala, por exemplo, de um domínio público, de um escritor americano, de uma escritora irlandesa, cubana, enfim, de qualquer que seja o lugar, a gente não conta com a tradução, por exemplo, que tem os seus próprios direitos autorais. Ou com o processo de revisão, enfim, são várias partes do livro que não estão com os direitos gratuitos e que, ainda assim, você tem que pagar. Então, às vezes, também acontece, isso acontece muito, tá? De ter um livro super legal que o autor morreu, o autor ou a escritora, enfim, morreu há mais de 70 anos, só que quem vai traduzir precisa de todo um trabalho. Quem que vai revisar? Quem que vai colocar no formatinho? Porque também não é só digitar ali um tweet e publicar, né? Você precisa que seja dentro de um formato que seja confortável a leitura. Então, assim, esse processo envolve várias coisas. E aí, por isso, também dificulta ainda mais chegar nos outros. Então, eu já vou começar com uma indicação, que é do dominiopublico.org. Eu vou deixar todos os links que eu falar aqui embaixo. Uma organização sem fins lucrativos, que veio a partir da Mojo, que era uma agência, criou esse domínio, que é o seguinte. Você pode muito bem ter a versão física... Eu tenho um aqui, ó. Você pode muito bem ter a versão física do livro, que eles fizeram no Clube dos Leitores Extraordinários, tá vendo? Então, são livros que estão em domínio público, como esse, que é o Mágico de Oz, que eles fazem uma edição super caprichada. E aí, a edição física, você paga ou pra estar dentro do clube, ou pra ter todas as edições, ou pra ter só essa edição. Só que a versão digital, com essa tradução, essa revisão, esse trabalho gráfico feito, fica de maneira gratuita pra você acessar. Então, tem o Mágico de Oz, tem a lista do Pelo das Maravilhas, Peter Pan e a Vida da Selva, né? Que é do Menino Mogli, que inspirou a história do Menino Mogli. Então, talvez aí já seja o primeiro caminho. Outro caminho. Machado de Assis, gente, morreu em 1908. Então, no centenário dele, o Ministério da Cultura criou um site, um acervo digital, com todas as obras do Machado de Assis, inclusive revisadas. Então, também vou deixar o site aqui embaixo pra vocês verem. E vocês podem baixar diversas coisas. Outra coisa, a Biblioteca Nacional de Portugal também criou... De novo, de Portugal, tá? Que criou um site que você pode ver o acervo com todas as suas obras históricas ali, em português de Portugal. E tem muita coisa legal. Falando em coisa histórica, eu já tô, sei lá, na quarta dica, eu acho. A Unesco fez a Biblioteca Digital Mundial. E nela tem mais de 20 mil arquivos históricos, e não só livros, mas também documentos, mapas, em várias línguas. Você pode ver em várias línguas. Eu vou deixar aqui pra vocês verem na tela também. E você pode baixar gratuitamente. A gente também tem a Amazon. A Amazon, claro, todo mundo conhece a Amazon porque faz tempo que ela tá aqui no Brasil. Ela é muito conhecida lá fora, só que aqui ela ficou primeiro... Ela veio primeiro pra vender livros, agora vende algumas outras coisas também, alguns eletrônicos. Inclusive, o Kindle, né? Que é um aparelho em formato específico pra você ler em formatos digitais. Vira e mexe tem livros gratuitos lá na Amazon, que a Amazon disponibiliza em parceria com a editora ou com o autor, a autora daquela obra. E aí também tem o Kindle Unlimited, que, por exemplo, este mês, tem de graça pra você ler Mr. Dalloway, da Virginia Woolf, tem do Philip K. Dick, Blade Runner, tem um livro da Monja Cohen, que acabou de ser lançado pela Planeta, tem um livro de poesia da Rianne Leão, tudo nela bril e queima. O Kindle Unlimited é o seguinte, você paga uma mensalidade por mês, que costuma ser muito baratinha, inclusive, vira e mexe, tem uma promoção que você paga R$1,99 nos três primeiros meses, e você tem direito a vários livros que a cada mês vão mudando, né? De graça, de maneira gratuita, pra você ler no Kindle. E lembrando, você não precisa ter o aparelho, você também pode ter o aplicativo no celular, também pode ler no computador, porque, né, tem pessoas que gostam e que leem tranquilamente por esses meios. E lembrando uma coisa muito importante, gente, você comprando no link aqui do canal e até assinando o Kindle Unlimited aqui pelo link do canal, você nos ajuda, porque aí, uns centavinhos aí vai pra gente. Mas não é pra isso que eu tô aqui, não, não é pra fazer jabá, é mais pra contar pra vocês todos, né, os diferentes tipos de lugares que a gente pode ir sem ter que incentivar a pirataria, sem ter que piratear algo, certo? Outra coisa muito legal, se você gosta de ler e se você já sabe o que você quer ler, fica sempre de olho nas páginas, nas redes sociais das editoras, porque, ainda mais agora em época de isolamento, elas têm compartilhado muito livros gratuitos que elas estão disponibilizando em seus sites, em seus blogs, em suas redes sociais, e às vezes passa, às vezes é tipo, ai, só hoje de graça esse livro. E aí você perde uma grande oportunidade, porque você não conseguiu a editora. Então segue, sempre que você for pegar um livrinho, vê que editora que é. Normalmente tem, ó, o selinho aqui embaixo, né, Essa daqui ainda, que é da Antofágica, mas, ó, Biblioteca Azul, tá vendo? Que é o selo da Globo Livros. Enfim, todas elas costumam ter aqui um selo. E, aliás, todas as edições novas costumam ter as redes sociais, tá? Em algum lugar pra divulgar, porque as editoras estão entendendo o que precisa, né? Precisa de rede social pra viver. Outra maneira também é seguir as bibliotecas públicas da sua cidade. Eu sei que não é toda cidade que tem biblioteca, infelizmente, Mas, as que tem biblioteca, aproveitem, Porque, normalmente, elas fazem um trabalho de divulgação nas redes sociais, E, às vezes, disponibilizam alguma maneira de delivery de livros, Alguma maneira de empréstimo de livros de maneira online, Algumas já tem todo um serviço de digitalização dos livros que tem em acervo, Então, dá pra fazer uma coisa legal. E até se você fizer faculdade, dá uma olhada na secretaria, gente, Porque, às vezes, a própria faculdade tem um acervo digital. Um deles, por exemplo, é a USP, né? A Universidade de São Paulo tem um acervo digital que é cheio de livros Pra você também ter disponível aí na sua casa. Então, se você não tá saindo de casa, se você não pode ir até o lugar, O lugar vem até você, se é bom, na internet, né? E, assim, você vai ter mais acessos. Até a próxima. Tchau. Ah, se inscreve aqui no canal, vai. Pra você ver mais dicas como essa. Tá? Tchau. Valeu, meu amigo. Quando puder. Quando quiser. Se conseguir. Ah, uma coisa também, pra você que ficou aqui até agora. Tem alguns outros lugares que eu optei por não colocar aqui nesse vídeo Por questões muito delicadas de pessoas que estavam sendo acusadas de pirateário no mundo. Uma delas era muito legal, tinha um acervo incrível de livros, Mas aí eu fiquei, como tá aí com essas acusações, eu acho melhor não compartilhar, Porque vai saber, né? Eu tô aqui compartilhando pirataria sem querer. Então, vamos aproveitar. Ah, e lembrando, né? Sempre tem um sebo, gente. Depois que eu voltar, essa loucura toda. Ou até antes, né? Então, se você banho online com dois reais o livro, três reais o livro. As máquinas de metrô, enfim. Tem várias oportunidades. Tchau. Esse vídeo já tá muito grande. Tchau.